Todo dia ele via um submarino que cortava o céu e ia Pra onde ele não sabia muitas vezes amanhecia A dúvida repulsa, mas não assusta, segue a luta Oculta o que nebula, suja os pequenos e não assusta Que mancha a parede, não mata a sede de nenhum deles Seres viveres, muitas vezes morreres sem quereres Por isso se volta muito louco da onde se estava Batalhava, procurava, quase sempre nunca encontrava O louco olhava, o doente falava, a falta de fé embriagava Mas o pior de todos é os que não tem vergonha na cara Para o trem do além daquela estação que vem E os ninguém se dão bem, porque ninguém vai brigar com ninguém Acaba com tudo comigo, entende, com calma a gente não se ofende Um palito de fósforo que produz água é inteligente Foge daquilo que você entende, abraça o que não se compreende Assim terráqueos expandiremos as mentes, imensas correntes serão quebradas Compreensões liberadas, almas curadas Sabedoria se espalha, cai o ibope de vários canalhas Desvalorizações de cifrões, mais amor em canções Desnutrindo o ódio que se instala em diversos corações Perdões, compaixões, um mundo de eternas contradições Diferentes opiniões e aflições de multidões Acendi o cigarro na torneira, fazia gelo na fogueira Retarolava a noite inteira, esquecia que depois do dia era segunda-feira Não há de entrar no ar com êxito Não há de entrar no ar com êxito Morreu, divide por dois e verás o resultado O mais louco de todos permanece em silêncio, tô acalado No outro lado, energias vitais Contos anormais, melodias a mais, virtual é a paz Vivia meio tonto, penso desalinhado Talvez fosse a inteligência pesando mais de um lado do que do outro Vai entender a cabeça de um louco Por isso se não é só a casa no fogo, você acha é pouco Grito de rouco, sensibilidade sonora de surdo Médio, grave, agudo, foda-se o mundo A tristeza, a indelicadeza, o copo vazio na mesa Buscando maneiras de tirar do coração a frieza Espera, explica com calma, sem ignorância Quem nos ensina nunca morre na nossa lembrança Não esquece a chave que abre a outra dimensão Se afaste do sorriso doce que traz a maldição Ele viu o velório da inteligência vazio Mas o nascimento da burrice tava lotado a mil Ele pediu num verso contraditório a volta Da paz e da simplicidade que foram-se embora Irmão, então esse é o fim de mais uma canção Que não atrai multidão, mas traz a múltipla sensação O que seria concreto, sem doses milagrosas de afeto De um certo e correto que as vezes tá com perto Não há ordem em cada um O arco-rês e luz é Não há ordem em cada um O arco-rês e luz é Não há ordem em cada um O arco-rês e luz é Não há ordem em cada um O arco-rês e luz é Não há ordem em cada um O arco-rês e luz é Não há ordem em cada um O arco-rês e luz é